E ainda mais sair de um reality e ir pro outro, os dois são essencialmente parecidos. E outro, eu tava há muitos anos fora do Brasil, né? E eu, você sabe por que eu voltei? Eu vou te falar por que eu voltei. Por quê? Pro Brasil. Não vou te contar. Acho que é a primeira vez que eu conto isso. É o seguinte, um dia eu li um sign. Eu tava em Portugal. Para, 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 para. Ai, que susto. Puta susto. Pega, você me fudeu agora. Ele me fudeu agora. Ele me pegou, você viu? O que eu fiz com os outros, você me... Eu fui vítima do meu próprio veneno. Tá vendo?